Música E uma vez no mar as ondas em seu vai-e-vim Sopraram suas águas salgadas Aquela barca virou Aquela mulher transformou-se em bela sereia Ele a viu no reflexo das gotas que sobravam do rio Viu que ela saía devagar E sentiu que ela sabia libertar o amor Então aquela noite deu um grito longo de dor e prazer E de seus dedos saiu voando uma revoada de pássaro E de seus dedos saiu voando uma revoada de pássaro E de seus dedos saiu voando uma revoada de pássaro E de seus dedos saiu voando uma revoada de pássaro Música 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 Música